E hoje um super lançamento da Espirato Essence, um perfume extremamente poderoso e bombástico que já está tendo o que falar por aqui. Definitivamente os contratipos mais poderosos do ano. Estou falando de Aichi Aoud da Espirato Essence, inspirado no Aichi Aoud de Al Haramai. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho para vocês, um lugar para vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, de 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na barra do decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, para você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na barra do decantes você tem as maiores variedades da perfumagem de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumagem de nicho, tem perfumagem importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Barra do decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da barra do decantes do site www.barra do decantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumagem de nicho? Barra do decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Barra do decantes aqui. Eu espero que sim. Hoje vamos a esse super lançamento aí da Espirato Essência, né? O Aitiaud da Espirato Essência, que é inspirado no Aitiaud de Al Haramai, tá? Vamos às notas. As notas do perfume são as notas de topo, artemisia, limão, laranja e mandarina. As notas do coração são fresa, groselha preta e patchouli. As notas de fundo são tabaco, âmbar e almbisca, tá, senhores? O que você pega aqui, resumindo esse perfume, ele é uma bomba de tabaco refrescante, com leves nuances florais. Primeira impressão que você borrifa esse perfume, você tem um perfume bem refrescante, um perfume white, um perfume branco, tá? Com algos cítricos e algumas flores brancas que reforçam essa frescura. As flores dão um leve dulçor, mas nada muito doce, nada muito agressivo. É mais um perfume mais aquoso, é mais um perfume mais refrescante e extremamente poderoso logo de cara. Conforme o tempo vai passando, entra uma groselha, groselha preta que dá um toque frutal no perfume e entra um tabaco. Gente, o tabaco, se você gosta de fragrância de tabaco, o que é um tabaco versátil? Isso aqui é uma pancada de tabaco com flores refrescantes, incrível. E é um perfume muito sofisticado, gente, tá? Projeta muito, realmente, ele traz essa imponência, né? Dos perfumes da Al Haramai, que são perfumes bem poderosos, eu conheci algumas fragrâncias. Então, em questão de desempenho aqui, não tem como você reclamar, tá? Conforme o tempo vai passando, esse tabaco se une cada vez mais essas flores, é refrescante. E no fundo da fragrância, dá aquele toquezinho ambarado, docinho, mas bem assim, vamos dizer assim, bem equilibrado. Nada muito doce. É um perfume bem poderoso, é um perfume bem sofisticado, tá? É um perfume branco, é um perfume cítrico, é um perfume atabacado. Se você gosta de perfume de tabaco refrescante, junto com nuances de flores, esse é o teu beco, como eu sempre falo, tá? A fixação na minha pele foi de 8 a 10 horas e a projeção atingiu mais ou menos umas 2 horas e meia. Projetando muito, sempre em evidência, as pessoas notando a minha bolha, a minha nuvem de perfume. Foi incrível, tá, senhores? Incrível o desempenho dessa fragrância. É uma fragrância que você pode usar de dia, tanto de dia quanto à noite. Porém, se for de dia, cuidado com as borrifadas, porque é um perfume bem poderoso. Se for à noite, você pode usar tranquilamente, que é um perfume muito forte, muito intenso, tá? Que vai te destacar e vai moldar a sua personalidade, certamente, tá? Esse perfume White Aude da Espirato Essence, inspirado no White Aude da Al Haramai. Vai estar disponível no site com o cupom de desconto. Tem cupom de desconto pra vocês, tá bom? Lá no site da Espirato Essence. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês ir lá e fazer a sua compra, tá bom, senhores? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino e perceber as notificações. O bar não vai, mas volta, hein? Um abraço, tchau, tchau.